E aí os homens da face da tela, tudo bem? Aqui quem fala é o Star ZW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 2. Mas, antes de começarmos, você que estava vagando por aí, aproveita esse momento para se inscrever e se juntar à nossa horda zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil e até os que não gostam, para que eles comecem a gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não se esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Beleza? Sem mais enrolação, vamos começar aqui a gameplay com o Leon Scott Kennedy. Estamos meio ferrados, estamos na preocupação e eu não sabia que minha toca tinha caído, vai. Minha toca, meu capuz. Fiquei muito puto agora, sério. Estou muito pistola porque eu não queria que meu capuz caísse, vai. Beleza. A gente vai para o local contrário, agora que a gente tem o bagulho de paus, né? Para que que não esteja cheio de cachorra, velho? A minha perninha está coçando. Ai, caralho! Ai, caralho! Nossa, velho! Tinha um cachorro bem na minha frente, velho. Fazer o seguinte, estou em perigo? Estou em perigo. Eu vou usar um dos sprays. Hum, mas acho que aqui não tem save room, velho. Vou ter que passar pela aranha, tá ligado? Não tem save room, velho. Beleza. Vamos tentar eliminar aquela aranha de uma vez por todas. Tentar passar por aquele local apertado, velho. Beleza. Vamos só no pó, velho. As coisas com o Leon estão acontecendo muito rápidas, cara. E algumas coisas estão acontecendo de uma forma que eu acho que eu não daria conta. Tipo... Vou dar uma pistolada aqui nessa puta. Não vai me ver na minha mão, só cachorro. Aí, morre. A pistolada, foda-se. Aqui. Tipo, algumas coisas estão acontecendo mais tardes do que eu deveria acontecer, tá ligado? Então, os títulos do vídeo provavelmente podem ter... Podem ser a partir dos 20 minutos, tá ligado? As tambeneias podem ser usadas a partir dos 20 minutos. Então, eu espero que não confunda vocês, tá ligado? Se nenhuma tambeneia for usada antes dos 20 minutos... Depois dos 10 minutos, no caso... É porque eu dei um outro jeito. Mas eu não gosto de dar spoiler, como eu já falei. Então, eu vou tentar ao máximo colocar um título de vídeo que seja antes dos 10 minutos, tá ligado? Eu prefiro que seja antes dos 5. Mas se for antes dos 10, não tem problema também. Nada tá acontecendo antes dos 5, tá ligado? Ou dos 10. Tá tudo acontecendo. Coisas interessantes estão acontecendo muito depois. Na campanha do Leon. Não sei se é porque eu tô muito acelerado. Não sei se é porque... Tipo, as coisas realmente estão acontecendo tarde, tá ligado? Não sei. Não sei. Não sei dizer. Não sei responder. Então... Eu espero que... Ó, vamos ver esse cachorro. Vamos usar 12 mesmo. Vai, foda-se. Paulo não curiu esse cachorro. Mira! Caralho! Caralho! Eles conseguiram me atingir ainda, velho. Loucura! Bem, eu tava reparando aqui e eu acho que eu estou com... Com a bolsa da Claire, velho. Que, tipo, eu peguei na campanha dela, tá ligado? Não sei, velho. Aqui tá... Zero bala. Ó, já autópsia. Vamos pegar aqui. Vamos ver o que tem aqui, né, cara? Mano, o caralho. Vocês são loucos, porra? O que tem aqui? Ah, o cartão magnético vermelho. Poucas ideias pra cima desses filhares da puta, velho. Não dá susto assim na casa do caralho. Zé e a Magnum mesmo. Foda-se. Bem, acho que a partir desse Resident Evil... Pegar munição de... Armas como a Magnum... Fica mais difícil. Acho que é aqui, né? Tá. Vamos pegar a escopeta aqui, porque eu não sei o que tem aqui dentro. Ah, são oito munições da Magnum? Tá meio suave. Ok. Munição de pistola, quero. Mais munição de pistola, quero também. O que que é isso aqui? Hum, munição para Magrim? Cadê munição para escopeta? Que é a que eu mais preciso. Aqui. Nada aqui nesse armário. Tá, não tem como abrir esse armário. Que merda, hein, cara? É isso que eu falo. É muita escassez de munição, velho. Sério? Ah, peguei um tente pra Magrim. Munição pra Magrim. Ah, sim, sim, sim. Tem mais sala, tem mais sala. Deixa eu guardar itens lá naquele... Save room. Vamos lá na save room, guardar itens. Save room daqui. O que que eu vou guardar em... A erva. Não sei quantos... Quantos mais eu vou utilizar de... Não sei nem o que falar agora. Não sei nem quanto mais eu vou utilizar. Ah, não sei, cara. O que que eu ia falar? Deu branco. Deu branco na minha mente. Tá, vamos abrir isso aqui. Tá. Vamos guardar isso aqui. Cara, eu lembro de ter mais spray do que isso. Tem. Munição pra Magrim, cara. Eu vou guardar aqui também, tá? Porque eu quero ter pelo menos dois slots. Não sei se eu vou usar a Magrim ainda. Eu espero que não. Não, não por agora. Mas, sinceramente, foi... Foi praticamente inútil, tá ligado? Vou pegar a munição de Magrim. Tipo... Cara, não é uma arma que eu tô usando. Queria a munição de escopeta, que é uma arma que eu uso com frequência. Escopeta, de pistola... A Magrim é... A Magrim é... Hit Kill no Sleaker. Isso eu fico muito feliz. Não precisa gastar mais de uma munição. É uma única munição e pay. Vamos ver se aqui tem alguma coisa, cara. Com linha, as coisas podem ser diferentes, né? Oh, meu Deus do céu. Eu sempre esqueço. É assim, isso. Botou no meu queixinho. Desculpa por falar. É assim, isso. Caralho, olha. Tem aqui. Tinta de tinta. Pegar. Ah, esbarrei no meu mic. Desculpa, pessoal. Nada neste armário. Nada neste armário. Hum, hum. Edição de escopeta. Nada neste armário. Nada útil. E aqui, o que que é isso aqui? Mais munição de Magrim? Guarda lá, munição de Magrim. Isso aqui é diário do guarda. Vou dar aquela seivada, tá ligado? Pra... Porque eu tô com trauma agora. Aquele cheitzinho, beleza? Pronto. Usei. Diário do guarda. Eu acho que é a mesma coisa. O mesmo esquema. Eu tô tomando essa precaução. Por quê? Porque quando eu tava usando... Fazendo as thumbnails do Leon. Teve um desses diários que tava corrompido também. Mas que eu consegui ler nessa campanha. Do Leon. E eu fiquei um pouco encucado com isso. Então, eu vou... Toda vez que eu for pegar alguma coisa assim, eu vou dar essa seivada, tá ligado? Tá. Pra quem quiser ler. Fique à vontade. Aí. É essa... É essa a coisa aqui que ele fala do xadrez, velho. Tá. Ele tem alguma coisa? Tem um abdômen e a garganta destroçados. Que lindo. Um jornal... Tem mais de uma semana. Provavelmente eu vou ter que passar aqui de novo, cara. Eu vou ir lá na outra porta. Espero que não... Nada... Entre por essa janela... Por essa janela, velho. Eu tenho muito medo. Eu espero que não tenha nada me esperando também. Porque eu tô com medo. Ai, velho. Apesar do desespero. Tipo... Mr. X. Um ser que eu só vi por pouco tempo. E depois sumiu. Tenho medo. Ok. Tenho muito medo. É pra cá. Chave de... Paus. Cara, até que tá interessante eu pegar essas munições de Magnum. Porque... Como eu falei. É uma arma que eu não tô usando. Mas... É uma arma muito poderosa. E é bom eu pegar essas coisas. Mesmo que eu tenha achado ruim antes. É bom eu pegar, velho. Porque... É a arma mais forte do jogo. E é... Hit Kill... Nos... Licker. O que que tem aqui? Um... Peraí. Peraí. Ai, posta no meu olho. Tá. Peraízinho. Tá. Eu não sei... Por que diabos... Isso é da forma que é. Aqui posso fazer... Acender... Não sei por que. É 12... 13... E 11. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Não... Consegui achar nenhum... Nenhuma coisa... O que que eu fui falar do Mr. Chico? O que que eu fui falar do Mr. Chico? Que... Por que eu fui... O que que eu fui falando do Mr. Chico? Ai! Ai, caralho. Nossa, velho. Ele vai ficar rondando por aqui agora. Por quê, velho? E eu ainda tenho que pegar aquele lance ali, velho. Não, não tava esperando por ele. Não tava esperando por ele. Vai tomar no cu, cara. Que raiva. Agora eu vou pra voltar pra lá. Nossa, eu tô começando a me tremer, velho. Risada de nervoso. Caralho, velho. Vai se fuder, velho. Nossa, meu coração acelerou muito, velho. Sério. Uma coisa interessante é que os itens que a gente usa com o Leon muda. Muda? Tá, velho. Quando a gente usa com o Liquid, a gente usa com a Claire, velho. Acho isso muito foda. Vamos guardar isso aqui. Vamos usar isso aqui, velho. Vamos lá passar por aquela sala, porque naquele corredor eu não passo de jeito nenhum. E eu vou evitar subir também. Trancada pelo outro lado, cara. Não, jogo. Não faz isso comigo. Não fala que eu vou ter que passar tudo de novo, velho. Por que? Ela tá trancada pelo outro lado, cara. Eu destranquei. Eu vou usar isso aqui, mano. Caralho, que caô do caralho, velho. Ah, tá aí. Uma palavra que eu nunca mais usei na minha vida. Caô. Olha o seu cuzão. Tá. Consegui passar por eles. Fiquei ferido, mas consegui passar pelo menos. Esse mexeu, eu atirei. Mano, como é que esses caras estão vivos, velho? Eu não tinha matado eles? Não faz sentido. Só falta dizer que aqui tá cheio de zumbi também. Tem mais aqui na minha esquerda, velho. É uma mulher. Pei. Quietinho. Pelo amor de Deus. Tá, tá pra caralho, velho. Inconveniente. Beleza. Vamos, né? Pô, já são 20 minutos de vídeo, cara. Vou fazer o seguinte, cara. Vou dar uma seivada aqui. Não. Vou primeiro revelar o filme, né? Então, vamos deixar isso aqui a postos. Para ser usado. Eu tô com medo dessa sala, cara, porque da última vez ela travou pra caralho. O que é que é isso aqui? O que é isso aqui? Filme C? Código do experimento T-103. Devido ao metabolismo acelerado relacionado com a série 00 anterior, este indivíduo possui capacidade de regeneração excepcional. Arquivo de dados PHX16. Isso aqui não é o Tyrant? Ou será que eles estão falando do Mr. X? Eu acho que é o Mr. X, cara. Porque a gente dá uma olhada aqui de novo. Não. A gente dá uma olhada aqui no filme C. É P da X. X. Então, talvez possa ser o Mr. X, cara. X. Ai, cara, eu tenho que parar de falar X. X, no caso. Porque X, não se fala X. Se fala X. Máquina de escrever velha. Aqui posso salvar meu progresso. Quero utilizar fita de tinta? Sim. Tão de memória 2. E aqui a gente já tá quase no nosso Leon. 0, 0. E aqui, ó. Eu usei o Leon 0, 0 também. Só que no modo fácil. Eu zerei hoje. Porque eu perdi o save. Ontem, no caso. Duas horas de jogo eu consegui zerar em duas horas, velho. Leon B6. Sala escura. Ah. Beleza. O jogo tá muito gostosinho de jogar, velho. Tô gostando pra caralho. Esse jogo é sensacional. Já me deu susto. Vou morrer jogando essa porra, talvez. Mas tá muito foda. Bem, zombies. O mesmo vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar. Deixar seu like. Seu comentário. E de se inscrever. Vamos seguir contaminando pessoas para que nossa horda zumbi cresça cada vez mais. Beleza? Então é isso. Valeu. Falou. E até a nossa próxima. Tchau. 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 Tchau.